bom dia pessoal boa tarde boa noite estou mostrando aqui pra vocês a irrigação de capim tifton e vaqueiro qual equipamento que eu uso para fazer essa irrigação bom primeiramente estava usando um sistema onde os aspessores eram da marca agro polo ny 30 com cerca de 2.500 litros por hora é uma pessoa bom é o agro polo as pessoas muito bom porém é a vazão dele é muito alta eu preferi diminuir a vazão dos aspessores para poder ter uma eficiência melhor na irrigação não jogar tanta água não encharcar demais e é um detrimento de se ligar uma área maior então nesse momento aqui eu estou usando o aspessor jet se não me engano é o 8006 alguma coisa assim vou deixar na descrição a a melhoratura correta é uma pessoa de 1.050 litros por hora com as pessoas muito bom então atende bem aqui essa área de pastagem eu uso uma bomba é uma bomba ksb de 15 cavalos que vou mostrar pra vocês que eu adquiri um revendedor de bombas é bem interessante né é a polo bombas eu vou mostrar a bomba pra vocês o sistema funcionando e é de antemão você que está aí se preparando para fazer um sistema de pastagem ligado vale a pena entrar em contato com o pessoal da polo pra poder pegar dicas ou ver se ele não tem uma bomba lá que atenda você é no seu sistema certo eu comprei uma bomba usada mas não tenho arrependimento nenhum a bomba muito boa veio praticamente nova e realizada então dá uma pausa aqui no vídeo pra mostrar o sistema é pra você lembrando que como eu tô em época de seca aqui é o sistema não está bem adequado porque o rio acabou recuando um pouco eu tive que aumentar é o tamanho da do mangote né pra sucção mas vamos lá dar uma olhada no sistema bom pessoal chegamos aqui na casa de bombas né mostrar a bomba pra vocês é uma bomba de 15 cavalos tá marca ksb motor velho então liguei lá o pessoal da apolo bombas e eles me atenderam super bem me indicaram a melhor bomba para o meu sistema e eu fiz a compra com eles é só bastante eleva eles são bastante confiáveis tá você pode fazer negócio aqui tranquilamente eu tô aqui na bahia e eles estão em são paulo eles postaram a bomba pouco mais cinco dias a bomba restava aqui comigo tá certo é assim não tá perfeita porque era um sistema provisório que acabou ficando o sistema permanente mas a bomba funciona muito bem tá certo tô usando aí de outurnamente a bomba não apresenta problema não esquenta joga muita água tem muita força tem muita pressão tá então se você quiser entrar em contato com o pessoal da apolo bombas para ver seu sistema tal vê uma bomba que possa lhe atender melhor eu vou mostrar aqui o telefone tá e vocês liguem e entram em contato com eles eu utilizava essa bomba aqui de 25 cavalos tá certo agora eu encostei ela e estou usando uma de 15 tá funcionando muito melhor dando muito mais rendimento muito mais econômico então vou mostrar o telefone aqui vou limpar aqui tá então tá aí o telefone do pessoal da apolo bombas liga entre em contato com eles conversa com eles e com certeza ele vai indicar o melhor sistema para você utilizar na sua irrigação valeu não esquece de curtir o vídeo que ajuda bastante um grande abraço e até a próxima